Vem tanto para contar, para partilhar com a juventude E de meio dia a dia, como tal diria, amor e saúde E quando vou na manhã, estou esperando o rio, como ao javim Vou ver o bem-luz de beijos, e de tal onés, já se rir Viva a volta de um beijão, é sempre bem, são os dois cinquenta, são os dois cinquenta E sempre eu vim a fazer palco, e não me sentava, e não me sentava Viva a volta de um beijão, é sempre a passar, que não vai parar, que não vai parar É para vocês que fiz esta canção, viva cinquenta, viva cinquenta Viva cinquenta